Salve galera do bem, eu sou a Silva Rumin e nesse papo torto de hoje nós vamos responder uma pergunta interessante enviada pela Isabela Oliveira. Olha só, Gisele, você acredita que o modelo de família tradicional está ultrapassado? Bom pessoal, eu acredito que para iniciarmos essa conversa, primeira coisa, nós devemos reduzir um pouco o ângulo de análise, porque quando nós estamos falando de família tradicional, nós estamos falando do casamento tradicional, que é o casamento entre o homem e a mulher, que é o núcleo da constituição da família tradicional. Segundo ponto que nós devemos estabelecer aqui é que uma resposta como essa vai depender muito de pessoa a pessoa e daquilo que a pessoa entende que constitui o vínculo familiar, de amor ou de dever ou de ambas as coisas. Então eu gostaria de deixar claro que o que eu vou expor aqui nessa conversa é uma visão minha, que não necessariamente você tem que agatar. Tudo bem? O pensador econômico Hans Hermann Hope, no livro Uma Bela História do Homem, ele faz uma análise da evolução familiar dentro de um espectro econômico que eu achei interessante trazer aqui para essa discussão. Nos primórdios da humanidade, quando os homens ainda viviam naquele sistema de caçadores e coletores, ele fala que não havia muito bem delimitação na questão familiar, porque não precisava ter delimitação de território, de propriedade. E os filhos, eles não eram necessariamente só de um progenitor ou de uma progenitora, eles eram uma espécie de dever coletivo. Os filhos, os filhos, as crianças eram cuidadas pelo coletivo. E que essa situação foi sendo alterada na medida em que os recursos foram se tornando escassos e os limites foram sendo traçados. Daí então surgindo a propriedade privada. E ele fala que essa questão do relacionamento monogâmico e a necessidade de cuidado dos filhos foi, digamos assim, uma evolução cujo foi interessante pelo espectro econômico. Por outro lado, a gente pode citar aqui, analisar algumas sociedades que nós estudamos nos bancos escolares, como por exemplo a sociedade ateniense. A sociedade ateniense era uma sociedade onde o homossexualismo era o normal. E a mulher era considerada inferior e pura e simplesmente para a reprodução. E nós vamos ver também em Roma, o casamento ele era um contrato, ele não era um vínculo de amor. E esse contrato era traçado ali, celebrado entre duas famílias, para a preservação, seja de patrimônio, seja de nome. E não necessariamente havia ali um consentimento mútuo ou um, digamos assim, amor, um vínculo de afetividade. Agora, puxando um pouco mais para o lado bíblico, quem conhece um pouco mais a Bíblia sabe lá, lendo o famoso capítulo Levítico, que a mulher, a esposa, ela não tem essa conotação que nós damos hoje. Lá a mulher e a esposa é chamada de serva. Então, na verdade, ela tem essa conotação de servidão. O casamento tinha uma conotação de servidão para o lado da mulher. A grande questão é que o cristianismo tentou dar uma humanizada nessa conotação contratualística do casamento, mas nós estamos carecas de saber que essa conotação mais movida para o lado do afeto, ela não está dentro da realidade. Basta qualquer filme de idade medieval mostrar como eram celebrados os casamentos, que haviam muito mais por interesses de famílias, interesses econômicos, do que necessariamente um vínculo afetivo entre as pessoas. Podemos, então, afirmar que, ao longo da história humana, o casamento e a constituição da família, ela foi feita, ela era feita por finalidades outras que não fosse a afetividade. Seja fins econômicos, seja fins de, sei lá, manutenção de nome, de títulos, de status social. Então, gente, eu vou fazer uma afirmação que pode gerar um pouco de revolta em algumas pessoas, mas eu peço desculpas de antemão, é a minha visão. Mas o que se discute hoje? Ai, a família está sendo desintegrada. Não, eu não acredito que a família esteja sendo desintegrada. Eu acredito que o que esteja em vias de extinção, e ainda acredito que vai demorar muito, sejam os vínculos familiares estabelecidos com base em violência. Você concorda que, de certa forma, há uma violência nisso? Casamento, ele, para constituir uma família, ele exige consentimento. Ou seja, as duas pessoas, elas têm que dar o seu consentimento. Olha, eu quero me casar. Não sei por que fim, mas eu quero me casar, eu quero estar com essa pessoa. E a grande questão, gente, que aí veio o pulo do rato, é que para você dar consentimento, você tem que ter liberdade de escolha. Quando a pessoa, a sociedade, a família, a situação do planeta não te dá outra escolha, então você não tem consentimento. Você está sendo forçado por alguma situação. Então, sabe aquele filme maravilhoso, que trata a idade medieval, onde tem príncipes e princesas que as famílias negociam para se casar? Tem consentimento dos nubentes? Do homem, da mulher? Não tem. Então, é um ato de violência, uma família constituída com violência. Sabe aquela sua avó que não conseguia, sabe, que sofreu na mão do seu avô a vida inteira. Todo mundo conhece isso. Sabe, aquela vizinha, aquela avó que sofreu a vida inteira na mão de um homem que bebia, que batia nela, que não cuidava dos filhos e tal, mas que não podia largar porque não tinha outra opção na vida que não estar presa a esse ciclo dentro de uma família repleta desse tipo de problema que todo mundo conhece. Então, isso é violência. Aí você pode dizer, Gisele, o meu pai e minha mãe, eles se amam, tá? Isso que você está dizendo é besteira. Que bom pra você, amor. Que bom pra você. Você é uma exceção exceção no planeta. Nós estamos analisando o que é geral, tá? O geral. E no geral, nós não estamos tão bem quanto os defensores da família tradicional acham que nós deveríamos estar. Porque essas pessoas, elas acreditam, obviamente, que esse modelo familiar, ele está em exceção. Quando, na verdade, a evolução dele ainda só está no início. E por que eu digo evolução? Porque no planeta ainda tem muita gente, mas muita gente que não está num relacionamento por escolha. Não está dentro de um vinco familiar, dentro dessa constituição familiar, por escolha. Estarei por motivos outros que não por afeto. Então, meio que já respondendo a pergunta da Isabela, eu diria que é o seguinte. Não tem como sabermos se o modelo familiar, ele está se desintegrando, Isabela. E eu vou te dizer porquê. A noção de casamento com consentimento mútuo, ela é muito recente na história humana. Ela é muito, muito recente. Se vocês olharem o papo torto anterior, eu citei uma tia avó minha que iria fugir com uma mulher, porque provavelmente estava apaixonada por essa mulher, num momento em que meu avô tinha arranjado um casamento para ela. E isso é recente. Se formos analisar a história do mundo, é uma recente. É uma tia avó minha. Então, o vínculo de casamento consentido por ambas as partes, com liberdade de escolha, tá? Vamos ter isso em mente. Ele é muito recente para dizer que a família está se desintegrando ainda. Porque vamos parar para pensar. Se os vínculos anteriores eram constituídos e muitos ainda são sem consentimento, nós não podemos dizer que isso seja um casamento adequado. Ok? Então, você pegar e dizer que o casamento, a família, ele está em extinção? Não acredito. Eu acho que ainda é muito recente a questão dessa alteração, essa busca por afeto nos relacionamentos e a constituição da família com base num afeto, para que nós possamos dizer, olha, está em extinção. Não, ele ainda está sendo experimentado. Então, vai demorar um pouquinho para a gente ver se essa forma vai dar certo. Concordo. E, em termos de história humana, isso demora um pouco. Bom, gente, então é isso. Eu gostaria muito de agradecer quem chegou até aqui assistindo esse vídeo. Gostaria de agradecer a Isabela por ter mandado a pergunta. E um beijo. Até a próxima para vocês. Tchau. Tchau.